A paz do Senhor, amados irmãos, da nossa subsédio Barroso, estou passando para trazer aos irmãos algumas informações acerca do nosso culto que estaremos retornando amanhã. Então os irmãos precisam observar que chegando na igreja, teremos o álcool gel e todos os irmãos deverão estar de máscaras, inclusive as crianças que forem também precisam estar de máscaras. Todos os obreiros, presbíteros, diáconos, independente se vai ter escala ou não, todos já estão automaticamente escalados e nós precisamos dos irmãos. Não é tempo de nenhum obreiro se esquivar, sair fora do seu compromisso. Então precisamos de todos os irmãos, tá certo? Os bancos já estarão marcados com a fita, irão assentar-se aonde não está marcado. Cada banco vai ocupar três pessoas. É claro que a criança que quiser ficar com a sua mãe, a gente não pode separar, não tem esse sentido para fazer isso. Mas os adultos e os adolescentes estarão sentando também separados. CPFs, ímpar e par para culto não funciona, não precisa, não tem esse negócio de CPF, nem ímpar nem par, tá certo? O culto até esse final de mês, vamos ver como vai acontecer, vai ser um culto de uma hora e meia, começando às 19h30, indo até às 21h. Nós teremos culto domingo e terça-feira, tá certo? Outra coisa, todos os departamentos estão na escala. Circo de oração, jovem, adolescente, as crianças quando estiverem também, todos estarão louvando ao Senhor nosso Deus. Em todos os cultos, em todos os cultos, não abriremos mão, tá? E também observar, irmãos, a questão de abraço, de aperto de mão, de beijos. A gente vai evitar o máximo o contato, tá bom? É claro que a gente não vai ser, se alguém estender a mão, a gente vai ignorar. Não, não é isso. Mas então evite, né? Vamos evitar para que nós não tenhamos nenhuma situação que possa trazer risco a nós ou também até mesmo a gente perder esse momento de liberdade que nós estamos tendo, tá bom? Então, amanhã, às 19h30, começa o culto. Porém, os irmãos devem chegar mais cedo, tá? Às 19h20, não tem problema. Chegue mais cedo para que a gente possa, até para que os irmãos possam estar se familiarizando com o que vai estar acontecendo, tá bom? E, a partir de amanhã, nós estaremos regularmente recolhendo os dízimos, os irmãos já têm mandado seus dízimos, e também tirando as ofertas no culto, porque está voltando à normalidade. Até agora, nós não tiramos oferta, mas, a partir de amanhã, também voltaremos tirando as ofertas, dízimos, carne e missionário, tudo para benefício da obra. E, se alguém já quiser trazer também algum mantimento para a obra social, pode fazer também, tá bom? Deus abençoe os amados irmãos, e amanhã, então, estamos para esse novo normal. A princípio, amanhã também, eu ainda vou estar transmitindo o culto. Amanhã, eu estarei transmitindo o culto, gravando o culto. Mas, depois, eu vou estar vendo como vai acontecer também, tá bom? A paz do Senhor para todos. Tenham um sábado abençoado e um domingo de vitória na presença do Senhor. Amém.